Olá amigos do Jornal Candeia, boa noite pra vocês, nós estamos aqui ao vivo direto do Morama Clube, são exatamente 18 horas e 43 minutos e nós estamos aqui porque no sábado vai ocorrer o baile tropical, tão esperado o baile tropical, o pessoal espera o ano inteiro e tá chegando. Nós vamos aqui, eu vou conversar com o Marcos Anuto, que é o diretor social e também com o Romero Orefsi, que ele é o presidente do clube e ele vai falar com a gente, eles vão falar com a gente a respeito desse assunto, tá bom? Vou cobrar uma boa noite primeiro aqui do Marcão, tudo bem Marcão? Boa noite Robertinho, tudo bom? Tudo bom? Joia, muita expectativa aí pelo baile tropical, vai ser um dos melhores bailes do ano, com certeza, como você disse, é um baile muito esperado, casa cheia Robertinho. Presidente, boa noite. Boa noite Roberto, boa noite Marcão, boa noite todo mundo que tá acompanhando a gente aí, sejam bem-vindos mais uma vez no clube. O prazer é nosso, daqui a pouco nós vamos conversar, ou melhor, agora nós vamos conversar a respeito do baile. Marcos, vamos começar falando então a respeito das atrações. São duas atrações neste sábado, quais são elas? Elas são Aurora Summer, é uma banda de Bauru, já é bem conhecida aqui em Bariri, na região. Ele vem se apresentando aí nas melhores casas. No Marama Club, ele vem se apresentando aí com o repertório pop rock, vai trazer o axé e outras músicas aí variadas no momento aí que estão tocando aí. E qual a outra? A outra é o Dog Beat, é uma atração aí, pela primeira vez vamos estar aqui no Marama Club, eles vêm trazendo aí um projeto, eles fazem uma mistura aí com música eletrônica, com funk sertanejo, é eletrofunknejo. Olha aí meu povo, eletrofunknejo. Eu já estou imaginando como é que vai ser isso aqui, né presidente? É, gente que não entende, né? Vamos imaginando só, né? Vamos esperando, mas vai ser bom, vai ser muito bom. O Marcão sempre muito cuidadoso aí com os eventos que ele traz. Ô Marc, como é que estão as vendas de ingressos, pra depois a gente, pra eu fazer as perguntas do presidente, mas antes vamos matar essa questão. Como é que estão? Olha, Robertinho, é bem lembrado aí, as vendas de ingressos, elas já estão sendo vendidas aqui no Marama Club, Papelaria Nota 10 e o Armazém de Vito. Os preços antecipados, era pra sócio R$15,00 e visitante R$30,00 antecipados. Na hora, vai ter um acréscimo aí, será R$20,00 para sócio e R$40,00 visitante. Então não deixe pra deixar em última hora, vamos correr ali, comprar antecipado. As vendas estão todo vapor aí, tem bastante procura, então não deixe para última hora aí. Tá certo, muito legal. Qualquer dúvida também pode ligar aqui no clube, né? 3662-6565, né? Na Secretaria do Clube, que também está vendendo ingressos. Então se você pode tirar sua dúvida aqui no Marama a respeito disto. Eu vou falar agora com o Homero, presidente, uma questão, como vai funcionar, Homero, a entrada de menores de idade. A gente sabe que é um baile, até pelas atrações, pela tradição, é um baile que a moçadinha mais jovem quer ir. Você que é 18 anos pra cima, tranquilo, pode vir sossegado. Mas sempre tem algumas dúvidas, a partir de que idade pode vir, acompanhado, não acompanhado. Explica pra gente e pra quem está assistindo, quais vão ser as regras pra esse tipo de entrada. É, o baile tropical é mais uma das grandes tradições do Marama, né? O pessoal espera, é um baile que tradicionalmente muita gente vem pela primeira vez, né? O pessoal vem... Então é importante a gente deixar claro que, primeiro, a gente segue as regras que são definidas pelo juiz da infância e juventude. Então não são regras que o Marama cria, não são regras que o presidente criou, que o Marcão criou, nada disso. Então, assim, pra gente deixar de forma bem clara, até 14 anos, entra acompanhado dos pais, ou, em caso os pais não venham, o adolescente pode vir acompanhado de um maior de 21 anos, desde que tenha uma autorização com firma reconhecida, ou uma autorização feita pelo pai ali na hora do evento, tá? Então, até 14 anos, essas são as condições. De 14 a 16, já é mais liberado, né? De 14 a 16, vem acompanhado aí de maior de idade, que vai entrar tranquilo, tá? E de 16 pra cima, a entrada é liberada, tá? No último baile, a gente, esse ano, tá tentando dar uma reforçada, pra gente ter um controle bom e também não ficar atrasando o pessoal. Nós vamos reforçar o pessoal que vai estar ali na frente, o atendimento nosso vai estar reforçado, vai estar com mais pessoas, com pessoas bem orientadas e tal. Então, a gente pede também pro visitante, pro associado que vier, como são duas atrações, tem o pessoal, às vezes, ah, eu vou um pouco mais tarde e tal, vem mais cedo, senão depois fica uma fila e a gente não pode abrir mão de fazer esse controle, né? A gente tem que primar por cumprir as certas regras. Então, o pessoal vem mais cedo, vem, né? Não deixa todo mundo pra vir mais tarde, que aí forma aquela fila ali e, realmente, a gente não tem como liberar todo mundo. A gente vai fazendo, vai agilizando, põe mais gente, mas tem essa dificuldade. Tá certo. A partir das 0h, meia-noite, abre, que horas? 3h. A partir das 23h, bem ressaltado aí pelo Homero, não deixa pra vir muito tarde, evita a fila, pode vir mais cedo, comprar a fichinha no bar. E lembrando que também, o baile tropical, a gente tem entrega de colares aí, pras pessoas que chegam mais cedo aí, vão pegar os colares. Pessoas podem vir aí com camisa florida, bermuda, né? As mulheres de vestido, saia, enfim, pode vir no clima aí, que é um baile bem tradicional, né? E também, lembrando que temos dois ambientes aí também, com decoração, mesa de frutas. Então, é um baile aí que pode vir, que tem muita gente bonita, pode vir tranquilo aí, vamos curtir o baile. Então tá aí, vamos combinar então, fazer o seguinte, vamos vir mais cedo nesse baile, vamos aproveitar, o baile já vai estar aberto. Você vem, compra as suas fichas, aproveita as frutas, aproveita melhor o ambiente e não pega fila, porque parabéns pelo Morama, por essa preocupação em fazer valer esses direitos aí da criança e do adolescente. Arrisca, tá certo, Morama, nós queremos que nossas crianças frequentem aqui, nossos jovens, nossos adolescentes e dentro de uma segurança. Parabéns o clube por essa preocupação e ele já deu a dica, vai ter revista, vai ter vistoria, então, quem tá com pressa, vem mais cedo, aproveita, toma uma com a gente, né, Marcão? Nós vamos chegar aqui mais cedo, o presidente tem certeza que vai vir também. A gente já toma aquela cerveja, toma uma bebida, os drinks, né, sempre do Morama, aquela qualidade e não tem dor de cabeça. E é a hora que começar as duas atrações e a gente já vai estar aqui dentro, não é isso? Sim, estão todos convidados, vai ser uma festa bonita, nós estamos com muita empolgação, muita vontade de fazer, estamos esperando muitos sócios, estamos esperando visitantes também de portas abertas, estão todos convidados. Marcão? Bom, obrigado, Robertinho, aí, todo mundo convidado aí pro baile, vamos se divertir aí, baile tropical. Tá certo, eu agradeço, então, ao Romero, presidente e ao Marcos, diretor social, por conceder essa entrevista pra gente, esclarecer pros nossos internautas do Jornal Candeia, todas as minúcias aí do baile que ocorre, né, o baile tropical que ocorre neste sábado, a partir das 23 horas, no Morama Clube. Então é isso aí, 18 horas e 50 minutos, estamos ao vivo aqui do Morama, você que pegou essa live agora, não se preocupa, daqui a pouco ela vai estar no ar na íntegra, você pode ver todos os detalhes, nós falando dos pontos de venda, preço, como vai funcionar a entrada de menor de idade, tá tudo explicadinho nessa live, você curte daqui a pouco. Se você acha que interessa pra alguém, marca ele aí, marca ele ou ela, ou compartilha na sua página, as pessoas que te seguem podem vê-la. Se você tá vendo essa live, mas não curtiu ainda a página do Jornal Candeia, curta e também clica ali no sininho, sempre que a gente entrar ao vivo, você vai receber, vai ficar bem informado, por isso como você sabe, a gente é ecleta, que fala de tudo, tudo que acontece em Bariri, Boracéia e Itaju, nós colocamos na telinha e também no Jornal Impresso, todo sábado, tradição de Bariri, tá bom? Muito obrigado a todos vocês, obrigado a você que assistiu, com imagens de Giovana Felipe, Robertinho Coleta, para o Facebook do Jornal Candeia.